Diretamente é, Restorz Love Fuck DJ Aladim, o gênio dos beat Pego o Firmilho menor no Pará Bom dia, maçã nas mães, cavala Madrugada, convos e garrafas Sem o que eu não vou passar Patricinha quer se envolver O seu jogo quer se desenvolver Se juntou com as amiguinha dela Que tá viciada em subir e descer Luz da lua e a noite guiando Eu te pegando e fazendo você delirar Gostou, fez de novo O mundo se voltou Para, baby, pebe Tá na taça, bisque deste lado E deste lado um monte querendo sentar Muito crazy, louco Dentro da Mercedes, louco Palavra e cacete Vou fazer você gostar Pego o Firmilho menor no Pará Bom dia, maçã nas mães, cavala Madrugada, convos e garrafas Sem limite ao cartão que nós passa Para, relaxa, analisa, baby Chego no baile roubando as cenas Quantos eu gastei em uma só noite Fico tranquilo, o dinheiro não é problema Dentro do meu dicionário não existe crise Sua mulher morala, burra, muita fast whiskey Elas, elas pedem um flash Elas querem se for vir comigo De onde vem não importa Mas sei bem pra onde tá indo Logo se chama de playboy, melhor Novinho bem rico, ao invés de falar mal Tente aprender comigo Tente aprender comigo Pego o Firmilho, os menor não para Bom dia, maçã nas mães, cavala Madrugada, convos e garrafas Sem limite ao cartão que nós passa Ai, 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 acho que eu tô demais Várias querendo sentar Rara eu contar tudo, pai Ai, 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 sabe essa vida te satisfaz Ela quer colar com nós porque nós não fica pra trás Só no hispano, mais uma por dia eu tô pegando Quer se envolver com os menores e vê lá essa rua Dançando, essa mina tá hipnotizando Dança mais com a carreta inteira Se ela desenvolve, imagina a chupa Pego o Firmilho, os menor não para Bom dia, maçã nas mães, cavala Madrugada, convos e garrafas Sem limite ao cartão que nós passa Pego o Firmilho, os menor não para Bom dia, maçã nas mães, cavala Madrugada, convos e garrafas Sem limite ao cartão que nós passa 겠죠, maçã nas mães, cavala Oh, na, na, na E aí